Agora sim, bora ligar meu drone Bora começar a voar agora, turma Opa, pera aí A bolsa é becolar, desliga, desliga, desliga Desliga que vem um helicóptero ali É isso mesmo, você tá surdo não É o seguinte Aqui atrás de mim, aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Atrás de mim aqui, ó, bem aqui, ó Tem um helicóptero chegando ali Um helicóptero de passageiro Vindo de Recife Tá vendo aqui, ó A antena do meu rádio HT aqui no meu ombro, aqui, ó Atrás da minha antena do meu rádio aqui, ó Tem um helicóptero chegando Quando for daqui a pouquinho que o helicóptero pousar no aeroporto Lá atrás do outro lado da rua ali, ó Ali, ó Atrás daquele posto de gasolina fica o aeroporto Uns 5 quilômetros daqui Depois que o helicóptero atravessar aquele posto de gasolina Aí eu volto a decolar meu drone Mas agora É hora de abortar a decolagem Vamos dar prioridade pro helicóptero de passageiro Vamos tomar cuidado com a aviação, turma Volta a voar já já Pera aí, só um segundo Enquanto o helicóptero de passageiro passa O meu helicópterozinho de brinquedo aqui, ó Fica esperando a vez dele Ele decola já já Mas primeiro o helicóptero de passageiro É a prioridade Vamos lá Tchau Tchau Dué! Dué! Bora, helicóptero! Aparece, filha mãe! Pronto! Livri! Para andar a dicare con droni! Pronto! Agora sim, o helicóptero já passou ali o helicóptero, passou ali, arrudeu aquele posto de gasolina 5 quilômetros lá atrás, agora sim, o helicóptero passageiro já está no meu aeroporto, a 5 quilômetros daqui, agora sim, é minha vez decolar o meu helicóptero, vamos embora, agora vamos voar, agora é para valer, vem comigo, ah, hoje não vai ter imagens aéreas não, infelizmente hoje não vai ter imagens aéreas, só a partir de fevereiro as imagens aéreas serão filmadas aqui, nesse canal, beleza turma, hoje é só um ensaio, só um voo panorâmico, ok, ensaiando manobra no drone, ok, beleza, combinado, vamos voar, é agora sim, vamos lá. Trabalhando, 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 é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, Vamos ver, vamos ver, vamos ver 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 Tava brincando aqui Cadê tu, véi? Tava brincando aqui, véi Passei 10 minutos voando aqui Cadê você pra me ajudar, véi? Ei, seu, dorminhoco Só por isso que eu ganho um saco de caju Só por isso Seu Vou levar a falta na moto, viu Seu cara de sei lá o que Oi É Vai sair 10 minutos me divertindo aqui, cara Foi bom, foi bom Pena que acabou Tava brincando aqui, cara Eu não vou dar um saco de caju Vai sair 10 minutos voando aqui, cara Eu não vou dar um saco de caju Só porque ele chegou no final Vai sair 10 minutos voando aqui, cara Vou dar um saco de caju É Fui! Bora! Fui!